Olá pessoal, já de volta, 12 horas e 26 minutos, você acompanhando aqui o programa da comunidade nesta quarta-feira, é o Agora ao Vivo aqui pela TV em Tempo. A gente vai voltar agora lá no cemitério São João Batista para falar com o Juscelio Paiva, porque ele está ao vivo, né, para trazer essas informações sobre o dia todo de programação aqui no cemitério São João Batista. Você já foi lá no cemitério de Tarumã. Juscelio, você está me ouvindo aí tudo direitinho, né, o que é que você me respondesse é o seguinte, teve a participação aí dos bombeiros, da Manaus Trans, né, do SAMU, alguém passou mal aí, você observou que as pessoas foram atendidas, está tudo sob controle aí? Olha, Walter, o calor realmente está intenso, mas até o momento, segundo a CEMUSP, não houve registro de qualquer incidente, de pessoas passando mal ou algo do tipo. Só agentes do Manaus Trans são 220 agentes que estão nos seis cemitérios aqui da capital. Outra atuação importante é a do Corpo de Bombeiros, pelo menos 60 homens do Corpo de Bombeiros estão divididos aí nos seis cemitérios aqui da cidade para realmente orientar. A orientação deles é por conta das pessoas que acendem velas próximas às sepulturas e o medo é por conta do foco de incêndios. Ano passado houve registro aí realmente de algumas sepulturas que foram incendiadas das pessoas que acendem as velas próximas, né, então a orientação este ano, eles estão orientando as pessoas que estão entrando a acenderem, realmente ficarem próximos para qualquer incidente apagarem e não corra realmente nenhum risco e coloquem em risco também a vida de outras pessoas. Então eles estão divididos aí para realmente orientar. Olha, o ano passado a gente teve registro aqui de incêndio lá na parte do cruzeiro, né, pessoas botaram tanta vela com a embalagem que é de papel, pegou o fogo lá, foi chamado os bombeiros, foi um Deus nos acuda aí no cemitério São João Batista. Obrigado, Juscelio, então pela sua participação, tá bom? Exatamente, nós fomos. Beleza, Walter, muito obrigado. Tá certo, eu ia concluir aí, a gente já estava voltando aqui. Porque o Juscelio é ao vivo, viu, quem sabe faz ao vivo aqui com a gente e trouxe as informações aí da movimentação no cemitério São João Batista. Eu ia conversar um pouco com ele, mas quando a gente está aqui na correria também, a gente agradece toda a equipe. Quem está aí, está com ele? O Sidomi Matos, né? Sidomi Matos na cinegrafia, todo o apoio técnico lá e o Juscelio aí na reportagem trazendo as informações. Vamos seguir então, né? 12 horas e 28 minutinhos, a gente vai falar agora de polícia. Olha só, nossa sirene aí, né? Sirene do Agora, chamando a notícia de informação sobre polícia, do que aconteceu. Olha, dois criminosos foram mortos ontem durante uma troca de tiros que aconteceu lá no bairro do Puraquecuara. E tem informações de que eles pertenciam a uma facção criminosa que atuava aqui na capital amazonense, segundo a polícia. A gente vai conferir aqui na tela do Agora, quem traz as informações pra gente é a Mariana Rocha. Aqui, ó, na tela do Agora. Gabriel Henrique Silva e Silva, conhecido como Ganso, tinha apenas 19 anos de idade, mas um extenso currículo de crimes, principalmente homicídios. Todos ligados ao tráfico de drogas. Nesta terça-feira, durante uma troca de tiros com a polícia, ele e um dos comparsas, Cosme Erivaldson de Oliveira Silva, de 34 anos, foram mortos. Os policiais afirmam que os dois iriam praticar novos crimes. Nós identificamos uma movimentação desse grupo, que era liderado pelo Henrique Gabriel, conhecido como Ganso, que eles iam provavelmente cometer algum crime na cidade de Manaus. Então, ao identificar essa movimentação, nós acionamos o departamento de narcóticos e o grupo fera e conseguimos fazer a abordagem. Os criminosos estavam fortemente armados e atuavam principalmente no bairro Coroado, Zona Leste. Eles portavam uma espingarda calibre 12, uma metralhadora 9mm, um revólver calibre 38, um rifle 44, uma pistola 380 e outra PT-40, de uso exclusivo da polícia. No momento da abordagem na estrada do Paracaquara, houve resistência. Os indivíduos que vieram a óbito trocaram tiros com a polícia, inclusive atirando no veículo em duas viaturas policiais, que tiveram a resposta imediata e eles não resistiram e vieram a óbito. Olha, você viu a quantidade de armas, armas pesadas que são usadas aí pelos criminosos? Olha só, submetralhadora, arma de uso exclusivo da polícia, tem ali uma espigarda, olha a quantidade de munição. Cara, os caras estão preparados para uma guerra, gente. Eles estão prontos para uma guerra. E quem está no meio dessa guerra, desse fogo cruzado, é o cidadão de bem, como eu, como você de casa, como o Carlinhos que trabalha aqui, que tem sua família, como o Maurílio também. Então, é a população, é o cidadão de bem que fica no meio desse fogo cruzado, infelizmente, como aconteceu a morte daquele rapaz da oficina, lá da Avenida Tefé, que uma bala o atingiu lá na barriga, um tiro só matou o rapaz que era trabalhador, que estava esperando o momento de entrar no trabalho dele. Felizmente, quem está no meio desse fogo cruzado, desse armamento pesado, é o cidadão de bem. Então, que a polícia haja aí com inteligência, que desarticule realmente o tráfico de drogas e tire de circulação os traficantes que usam esse tipo de armamento pesado em que deixa o cidadão de bem refém. Olha, ainda falando ainda de crimes, ainda falando de polícia, viu, Ricardinho? Ainda falando de polícia, a gente vai trazer as informações sobre a prisão de três pessoas envolvidas que foram presas em flagrantes por tráfico de drogas. Três envolvidos com tráfico de drogas. Dentre esses três, havia também um menor que a gente não sabe se estava participando das vendas, da comercialização ou que estava apenas com ele. A polícia está investigando isso aí. Mas o que foi apresentado ontem foi esse grupo que estava comercializando entorpecentes na zona sul de Manaus, lá na zona centro-sul de Manaus, e eles foram apresentados ontem. Novamente, a Mariana Rocha traz para a gente essas informações aqui na tela. A ação ocorreu por meio de denúncia. Segundo a polícia, Cleidson Gomes de Oliveira, de 21 anos, Jonathan Dácio da Silva, de 22 anos, Yuri Vasconcelos Rodrigues, 26 anos, e um adolescente de 17 anos, utilizavam um kitnet na rua Palmeiras, Comunidade União, como uma espécie de laboratório para mistura e embalagem de drogas. Com eles foram apreendidos 151 trouxinhas de substâncias entorpecentes entre cocaína, oxi e maconha, R$ 212,00 em espécie e quatro aparelhos celulares. A campana começou a ter certeza da grande movimentação de pessoas nesta oficina de fachada que tinha lá, estava até fechada, inclusive, não tem ninguém trabalhando lá. Então, por trás tinha um kitnet onde eles atuavam e faziam a venda e batiam a droga, embalavam e faziam a venda lá no bairro da União. Os três maiores de idade foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores. A polícia afirma que eles fazem parte da facção criminosa conhecida como Família do Norte e eram foragidos do regime semiaberto sob acusação de tráfico de drogas. O adolescente foi encaminhado à delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Mariana Rocha ontem trabalhou muito, ela foi fazer essas coletivas, Mariana Rocha foi fazer essas coletivas ontem na delegacia geral e ela trouxe para a gente essas informações. Foram uma atrás da outra, uma coletiva atrás da outra. Como sempre, a Polícia Civil, junto com todos os órgãos de segurança, eles trabalhando muito para solucionar os crimes, para mostrar o serviço. Então, trouxe essas coletivas e a Mariana foi conferir para a gente, trouxe essas informações. Olha só a quantidade de objetos lá apreendidos, toda aquela droga toda já embalada. Lembra-se, essa droga já embalada que ia ser comercializada. E aí os três envolvidos que pertenciam supostamente àquela facção criminosa, né, que muita gente ficou, ficaram aqui na cidade temerosas por conta dos áudios que foram colocados na internet, né, mandando todo mundo ficar nas casas porque iam invadir e papapá, pipipi. Terminou que a polícia se pronunciou dizendo que não tinha nada oficial, que não era nada disso, que a polícia estava agindo sim, e intervindo qualquer tipo de ação criminosa. E está aí, ó, os três presos, os três adultos e um adolescente, que pelo visto ali o adolescente, mesmo com essa máscara, né, ele se acha ali um marrento, né, se acha um marrento, porque está ali, levantou a cabeça e pode filmar, né. Ó, falando ainda nessa linha de polícia que continua aqui no nosso programa, a gente vai falar sobre um detento que morreu esfaqueado. Esse detento morreu esfaqueado lá no Compag, né, lá no Instituto, lá no empate, 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 que fica na BR-174, não é isso? Pois é, a gente vai falar sobre esse detento que foi morto esfaqueado, e aqui a gente vai conferir aqui, ó, na tela do agora, isso agora, com o Bruno Fonseca. José dos Santos, de 41 anos, foi morto a facadas na tarde desta terça-feira, por volta das 5h30, no empate, na BR-174. De acordo com a CEAP, o interno tinha se envolvido em uma confusão entre os detentos quando foi atacado. Ele tinha sido preso por tráfico de drogas e por ter se envolvido em uma troca de tiros entre traficantes e policiais, que acabou levando a morte de um policial militar e um investigador da Civil, em outubro deste ano, no Iranduba. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Bruno Fonseca. Olha só, envolvimento com o tráfico de drogas e o que rende para as pessoas que se envolvem com isso, né? Vão presas e dentro da cadeia tem aquele, como é que dá o nome aqui, as organizações ali se confrontam, né? Ameaçam quem entra lá, quem são os envolvidos nessa droga. Provavelmente, vai ter toda essa investigação para saber como aconteceu essa morte, né? Como é que aconteceu esse esfaqueamento. E a faca de que foi o objeto que perfurou lá esse detento, era uma faca feita, né? Como é que dá o nome? Stork, né? É isso o nome? Aquela faca produzida pelos detentos, escondidas lá, que não acontece rebelião, eles usam isso aí. Então, teve aí essa vítima do tráfico de drogas que terminou, que era um detento que foi preso, né? Vamos lá, 12 horas e 37 minutos, a gente muda de assunto rapidinho para dar uma aliviada aqui no tema, para refrescar um pouco, dar uma... Mostrar para vocês que o nosso agora premiado de hoje oferece aqui o restaurante... Foca aqui, Everton. Everton Elias aqui na câmera. E ele vai focar aqui o nosso vale do agora premiado valendo para duas pessoas. Restaurante lá do Almirante. Ó, para você de casa, Peixaria do Almirante. Você de casa vai participar pelo telefone. 3307-3951 ou 3307-3952. Já tem na linha já, Ingrid? Já tem na linha e é de onde? Dá para soprar? Atenção, atenção para você de casa. Não vale dizer alô, viu gente? Olha só. Atenção. Alô, viver melhor! Peixaria do Almirante. Ei! Olha, legal. Fala com quem? A Thalita. Thalita. Está com mais quem em casa, Thalita, nesse feriado? Está eu, está a minha família, eu, meus filhos e minha esposa. Eita, legal. São quatro pessoas, né? Três, três, senhor professor. Olha, tem que pagar mais um pratinho para levar todo mundo lá para o restaurante lá do Almirante, tá bom? Muito obrigado aí pela sua participação. É um beijo que ele dá para o meu esposo, para o aniversário dele. Como é o nome dele? Fábio. Ô, Fábio, um grande abraço para você. Quantos aninhos aí? Vai fazer 28. É, novão ainda, hein? O cara é novo, hein? Ó, Thalita, é o seguinte, conversa com a produção para você vir amanhã buscar o seu prêmio, tá bom? Grande beijo a todos aí do Viver Melhor. Grande beijo a todos, a sua família toda. Parabéns para o seu marido aí que está fazendo aniversário. Valeu? Fica na linha. Vamos lá, gente. 12h39, o programa da comunidade está chegando ao fim. Agradecendo a todos vocês aí pela participação, pela audiência aí no programa. Como é que é? Ótimo feriado para todos, mostro muito obrigado. Amanhã a Márcia Lasmais está aqui no estúdio do Agora, tá bom? Boa tarde, até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho